Ontem foi Paulo Portas, sacudiram o primeiro e depois empurraram-no para o comício e ele apareceu na campanha. Que foi dizendo ele? Não viabilizo um governo da AD, ZIC. Talvez viabilize um governo da AD, ZAC. Retiro o que disse sobre viabilizar, ZIC. Afinal, não retiro nem mantenho o que tinha dito no dia anterior, ZAC. E eu percebo especialmente disto, porque se bem se lembram quando estive no governo pedia admissão de forma irrevogável, ZIC. E depois fiquei lá mais dois anos, ZAC. O que é isto? Então, mas é o Portas que vem falar em ZIC-ZACs? O que é que se segue? Amanhã no comício da AD, Duarte Lima. Respeitem os idosos, PIM! Olha aquela velha, PUM! Mas atenção, Paulo Portas não ficou pelo ZIC-ZAC. Que ameaçam fazer uma moção de rejeição contra a AD. Ainda as pessoas não votaram. PIM! Depois, suspendem a decisão de apresentar uma moção de rejeição. PUM! A seguir, logo vejo caso a caso. PIM! E agora? Não governam porque eu não deixo. PUM! Vamos lá ver, assim também eu faço discursos, não é? Assim, isto já é só fazer barulhos. A AD tem de ganhar. TAM! Porque se o PS continua no governo, vamos para a bancarrota outra vez. Portanto, e em conclusão eu diria... A 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 Obrigado.